Boa Sheila, né? Essa baiana retada que tá há menos de um ano aqui em Goiânia e já trouxe pra cá várias delícias, né? Eu sei que você faz acarajé, que você agora coloca a mão na massa pra mostrar o que que a Bahia tem de gostoso, né? Lá você não trabalhava com culinária, não? Não, na Bahia eu não trabalhava com culinária, né? Mas desde quando eu vim pra Goiânia foi um sonho que eu quis realizar e agora eu estou tornando realidade, né? Vamos falar um pouquinho da muqueca. Aqui em Goiás, pelo menos eu, quando a gente ouve falar em muqueca, a gente pensa em muqueca de peixe, né? Agora você tá me falando que lá na Bahia tem muqueca de tudo quanto há. Que tipo de muqueca tem por lá? Ah, na Bahia você faz uma muqueca de tudo quanto é jeito, né? Aqui no Goiás é fato, lá aqui você conhece como bucho, né? Mas lá nós denominamos o fato e é feito muqueca de fato, muqueca de peixe, muqueca de camarão, tem muqueca de mariscos, né? Tem a muqueca do ovo, que será o que nós iremos preparar agora, né? É muito comum? Então, é bem comum, né? Então vamos começar. Qual que é o primeiro passo, então? A gente já tá com os ingredientes aqui separados, né? Qual o primeiro passo? Eu vou adicionar o azeite, um pouco do azeite de dendê na panela pra tá colocando os ingredientes. Você vai lá, coloca a cebola, né? Agora vai o pimentão. Também da mesma forma, você tirou a semente do pimentão, fez ele numa espécie de rodelinha, como tá a cebola, né? É. Tirar a semente do pimentão é interessante porque isso altera o sabor? Eu sempre procuro tirar a semente desses leguminosos que eu uso, né? Tanto do pimentão, quanto do tomate, eu procuro não utilizar. Tomate. Você também tirou a sementinha do tomate. Sempre em rodelas. Percebendo aí que você tá fazendo camadas, né, She? Tem uma caminha pra poder ele ficar bem bonitinho. Não precisa ficar mexendo muito, virando. Não. Aqui ele já vai apurando, né? Agora eu vou colocar o feijão. O feijão pode ser de qualquer jeito. Aquele feijão que você fez. Qualquer cor também? Feijão preto, feijão carioca? Ou não. O feijão carioca é o mais interessante, né? O mulatinho, como chama, o carioca, depende de onde for. Aí você coloca ele. Que é esse aí? Que é, como eu já tinha esse feijão cozido, já, ele tá bem temperado, tem algumas calabresas, aí aquele... Incrementou o seu feijãozinho, ele tá aí com uma linguiçinha, com aquela... É, é porque é do meu dia a dia, né? Aí você que fez em casa, tá com feijão cheio de carne, pode colocar do mesmo jeito, não tem problema. Fica até mais saboroso. Fica. Sheila, aqui pra essa receita, a gente falou que quem quiser fazer sem o camarão, achar difícil de encontrar, ou tiver alergia, pode fazer sem. Mas é um toque especial o camarãozinho, né? É, um toque especial pra dar aquele sabor. O que você vai usar? Ele é... já era salgado, desidratado? Era um camarão salgado, né? Desidratado, tinha a cabeça, só que eu descabecei ele, coloquei um pouco na água pra tirar um pouco do excesso do sal. Vou dar uma dica interessante, a pimentinha, pra quem gosta da pimenta, que é interessante, você rola com a pimentinha de cheiro. E qual é? Pimenta de cheiro, né? Pra dar um cheirinho. Ela não arde. Não arde, não. E eu tô vendo que aqui, em todo o processo, você vai criando essas camadas, espalhando bem os ingredientes, sem nunca ficar misturando, remexendo. Não há essa necessidade, é colocar e deixar o fogo agir. É, ele agindo. Você vê que ele tá já fervendo, porque assim, nesse processo que eu coloquei tudo separadinho, tudo bem acamado, né? Aí ele vai cozinhar bem, bem distribuído. Tá soltando o sabor aí, né? É, tá soltando um saborzinho, um cheiro diferenciado, né? Agora nós vamos colocar o leite. O leite do coco, né? Sempre bom você dar aquela agitada, pra poder encorpar. Agora chegou o momento mais esperado. Eu tava muito curiosa pra saber como que o ovo ia entrar nessa receita, né? E a Sheila vai mostrar, então. Coloquei uns oito ovos aqui, né? E ficou de bom tamanho, né? Pro tanto de ingrediente que você usou aí. Sim, sim, tá de bom tamanho. E esse é o momento que você abaixa um pouquinho o fogo? Abaixa o fogo pro ovo cozinhar, né? Pra não ficar pegando no fundo da panela. Quando você vai observar a gema, quando ela tiver bem mais amarelinha, né? Do que isso aqui, um amarelo mais forte, assim, mais ou menos a cor do... Ela vai ficar bem cozidinha. Bem cozidinha. Vai ficar bem durinha. Maravilhosa. Sheila, os ovos estão quase no ponto. E agora é a hora do pulo do gato que você falou. Qual que é esse pulo do gato? O gato é você pegar os coentros cortadinho e colocar por cima, ó. Gente, olha que luxo. Além da gente experimentar, então, a muqueca, a Sheila preparou uma farofinha, um arrozinho branco pra acompanhar. Sheila, e aí, mostra pra gente. Dá uma mexidinha aí no prato pra gente ver como é que ficou o ovo, né? Como ficaram esses ovos, que eu tava tão curiosa, né? É. O ovo, como você pode ver, ele não se desfez muito, mas ele tá bem aqui, ó. Olha, pra ficar mais delicioso, eu vou colocar um pouco da farofa do azeite do dendê. Essa farofa é a farinha de mandioca no azeite do dendê. Como geralmente a gente faz uma farofinha, a gente coloca uma manteiguinha. Nesse caso, coloca o azeite do dendê. Aí você frita um pouco de cebola com azeite do dendê e faz essa farofa, que ela fica uma delícia. Fica perfeito. O ovo caiu super bem. Fica. Fica. Fim. Fica.